Daqui da cidade, DJ Cisco Salve, Jim, Douglas, Jim, Oslo, PTR, geral Começar a dar espaço pros moleque de BH, irmão Fala aí Se escuro em seu fone, sem H de cone Estou plinhando jazz em BH, feito um leão com fome Quando eu pego o microfone, o flow que me consome é raro Feito hipnotes, brasses, cymbals, solo de trombone Então não se engane, escuta o gorila mangane Simu, GM, Zé e Castilho Os Loops são feito um trem que não sai do trilho Produção caseira, o melhor da feira Biscoito de polvilho, outro beat a outro filho Criado em ambiente rústico A base de piano, fender on, vibrafone, baixo acústico Vejo assim com fisco, sei que sou um cisco Mesmo assim arrisco, feito um visto e retiro o cisco Não sou nenhum doutor, mas por amor é que insisto Visto a camisa, fodas pra quem me analisa Vocês não sabem o tempo que eu gasto em pesquisa Só o vento sábio, mais um som 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 É, papo reto Trancado no quarto, agora é que são elas Tô afiado e parto, já chega o tempo deles Foi muito tempo por cima, quero rimas mais belas Agora mudou o clima e vai mudar mais vezes Até ficar bem claro, se tô fraco eu paro Se tô forte é claro, sigo meu caminho Sinto fontes raras, metáforas são várias Pra falar da rosa, sem esquecer o espinho E o matagal cresceu, choveu muito e também cuidou Erva da linha que tava, este ainda voltou Quero saber da poda, pra ideia mais foda Respirar e florescer o medo já te dominou Coragem é ato, não pensamento Palavra é ato, não ideia ao vento Verdade é fato, não só lamento Momento é ato, não só momento Me dista osso, esse cimento Não vou mudar tudo, mas hoje eu tento Sobra adulto, falta exemplo Desculpa, juro, tô mais atento É pouca fé, pra tanto tempo Passo café, acendo incenso Respiro fundo, ou, para e penso Aqui tá calmo, lá fora tenso Eu sou pequeno, um mundo imenso Hoje eu perco, amanhã venço Maior é Deus, viva meu mestre Se eu tô na luta, eu tô intenso Outro vento sábio, sopra Pra minha brisa Só vento sábio, sopra Mais um som, pra minha brisa Só vento sábio, sopra Mais um som, pra minha brisa Só vento sábio, sopra Mais um som, pra minha brisa Só vento sábio, sopra Mais um som, pra minha brisa Só vento sábio, sopra Mais um som, pra minha brisa Papo reto Yeah!